Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva